Alerta de distro nova! O desenvolvedor Mirko Brombin, e me desculpa se eu estiver pronunciando errado, o fundador do projeto Boros, ele anunciou uma nova distribuição que ele está trabalhando chamada Vanilla OS. Mas num mar de tantas distros, o que faz ela ser diferente? Ela é uma alternativa para quem quer uma distribuição com a base Ubuntu, mas que quer a interface exatamente como os desenvolvedores do Gnome planejaram. Ela não vem com nenhuma modificação, além do wallpaper, e todos os aplicativos criados para o Vanilla OS seguem as guidelines de design do Gnome. Mas é claro que isso não é a única coisa de diferente na distro, ela é mais ou menos imutável. Deixa eu te explicar. O sistema fica em modo de apenas leitura para garantir que nada seja modificado sem necessidade, mas algumas outras pastas, como o caso da pasta home, ela continua com permissões de escrita, para que os usuários possam adicionar os seus arquivos e algumas aplicações funcionem sem grandes problemas. A grande diferença do Vanilla OS é que no momento que você precisa modificar alguma coisa no sistema, isso é muito simples de fazer. Com poucos cliques você consegue tornar o sistema modificável para você fazer os seus ajustes e depois você consegue colocar ele em modo de apenas leitura de novo. O Vanilla OS ainda está em beta, mas o primeiro lançamento estável deve acontecer agora em novembro. Ainda falando sobre distribuições, o PopOS, uma das distros mais queridinhas do momento, está fazendo 5 anos de idade. Mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre a história da System76. A System76 foi fundada lá em 2005 com o objetivo de ser uma fabricante de hardware com foco justamente no código livre. Uma curiosidade é que o número 76 no nome da empresa é uma referência ao ano da Revolução Americana, já que a empresa também queria trazer uma revolução para o mercado de hardware e de open source. Lá no início da empresa ainda não existia o PopOS, então ela vendia os seus computadores com uma outra distribuição. Eles chegaram a ponderar a possibilidade de utilizar o Red Hat Enterprise Linux, o Eoper e até mesmo o OpenSUSA, mas eles acabaram escolhendo o Ubuntu por conta da afinidade deles com o modelo de negócios da Canonical. Avançando alguns anos na história, eles resolveram criar sua própria distribuição para trazer uma experiência mais harmônica entre software e hardware. E assim nasceu a primeira versão do PopOS, a 17.10. Muitas vezes a gente acaba chamando a System76 de a Apple do open source, justamente por conta desse objetivo de colocar a mão não só no hardware, mas também no software para trazer essa experiência mais coesa. Mas é claro que existe a diferença que a System76 acredita nesse modelo aberto de negócios, onde ela chega até mesmo a compartilhar detalhes do hardware dos seus computadores vendidos. O sistema evoluiu muito desde o seu lançamento e não deve parar por aqui, já que foi prometido que muito em breve a gente vai ver uma interface própria deles, o Cosmic. Vamos aguardar pelo que vem no futuro, né? Se você já ouviu o Geocast da semana passada, você está sabendo que essa semana não tem episódio. Se você ainda não ouviu, corre que dá tempo de ouvir. A gente está preparando algumas novidades bem legais para vocês, e ele volta semana que vem, em uma nova temporada, agora quinzenal, e com um formato ainda melhor para vocês. Enquanto isso, que tal maratonar os episódios anteriores? E falando em podcasts, um dos principais aplicativos que você pode usar para ouvir o Geocast é o Pocket Casts. Ele é conhecido por ser uma das melhores opções para se ouvir podcasts, tanto no Android, quanto no iOS e no Desktop. E no ano passado, ele foi comprado pela Automatic, a empresa por trás do WordPress. E provando seu amor pelo código aberto, a Automatic liberou todo o código fonte dos aplicativos mobile lá no GitHub. Isso quer dizer que qualquer pessoa agora pode ajudar a tornar o software ainda melhor, ou até mesmo criar um fork para fazer um novo projeto, por exemplo. Essa semana no mundo da tecnologia anda bem turbulenta. A principal polêmica é a compra do Twitter pelo Elon Musk, que foi finalizada na sexta passada. Em menos de uma semana, várias novidades já foram aplicadas. A primeira delas é a mudança de preço no Twitter Blue, o serviço de assinatura da plataforma, que agora custa 8 dólares por mês. A justificativa para o aumento de preço é que agora todos os assinantes do Twitter Blue vão ser usuários verificados na plataforma. Agora não é mais preciso passar por todo aquele processo para provar que ou você é um político, ou um jornalista, ou uma pessoa influente para ganhar o seu cheque azul. Agora você só precisa passar o seu cartão. Mas também rolou uma notícia bem triste para os funcionários da empresa. Na sexta-feira, dia 4, metade dos funcionários tiveram seu contrato terminado. Isso quer dizer que agora tem mais de 3 mil pessoas desempregadas. E é claro que isso gerou ainda mais polêmicas. Diversos setores da empresa foram completamente cortados, inclusive alguns funcionários foram demitidos por engano. E agora o Twitter está tentando recontratá-los. Não se sabe ao certo qual vai ser o rumo da plataforma daqui para frente, já que as coisas estão mudando muito rápido, mas vamos aguardar, né? Bora para o Drops? O Facebook, rede social conhecida por ser totalmente contrária à privacidade dos usuários, parece ter acertado pelo menos uma vez. De maneira silenciosa, ela lançou uma ferramenta que permite que você procure pelo banco de dados da plataforma, pelo seu número de telefone fixo, ou de celular, ou pelo seu e-mail, e peça uma remoção total da plataforma. Você só precisa provar que você é dono daquele número ou daquele e-mail, e feito isso, uma cópia deles vão ficar armazenadas em uma lista de bloqueio, para garantir que ele nunca mais seja adicionado por alguém na plataforma. Não é o cenário ideal, mas dá para considerar uma vitória. Mas quem segue garantindo vitórias é o OBS. A mais nova é que a AMD agora faz parte de um seleto grupo de empresas que apoia financeiramente o software. Ela agora faz parte do Tier Diamante, o que garante que todo ano ela vai doar pelo menos 50 mil dólares para garantir o desenvolvimento do software. No mesmo nível, a gente encontra a NVIDIA e o Stream Elements. E o nível Premiere, que é o nível mais alto, tem empresas como o Twitch, Facebook, YouTube e Logitech. A Samsung é a maior empresa no mercado de smartphones Android. Por padrão, ela traz um navegador próprio instalado, o Samsung Internet, que é baseado no Chromium. Mas para quem utiliza bastante o recurso de favoritos e está no desktop também, isso pode se tornar um problema. Para evitar que os usuários simplesmente troquem por uma alternativa, como é o caso do Google Chrome, a Samsung lançou uma extensão para navegadores baseados em Chromium que vai garantir a sincronização desses favoritos. É só instalar essa extensão e logar com a sua conta da Samsung que todos os favoritos vão ser mantidos sincronizados. O Katana Zero é um jogo de plataforma e ação com uma pegada neo no ar. E nesse jogo, você controla um assassino com amnésia que precisa desvendar o próprio passado. Esse jogo tem uma pegada mais adulta e traz bastante violência e gore, então fica o aviso caso você seja mais sensível a isso. Mas para quem está tranquilo com isso, esse jogo tem uma história sensacional e está com 40% de desconto, saindo por menos de R$18. Ele roda através do Proton e está com o ranking Platinum lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só você se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br barra newsletter. Aqui do lado, você confere o Diolinux News da semana passada, onde a gente falou sobre o Thunderbird, que em breve deve receber um redesign completo da interface. Eu te vejo semana que vem e até mais!